E a sexta semana, pentele a operação para a área colmera, incluindo a loja Pateu. Equipa de Segurança, que está a loja refere, onde foi a atenção para a loja 9, que obedece a regra de cerca sanitária. Bem, o visitor Cira Sosa, que está a loja, onde se está em Ruma, tem que manter distância social na distância física. Labele concentra a mesa ida, onde remo café, onde te se lhe a... A fome, equipa de Segurança, que lidera o seu comandante para o município dele, Superintendente Cefendrique da Costa, que está a falar com a agência da União, onde observa a comunidade Cira com entusiasmo. Comandante Pente, o município de Linné, apela a loja 9 no Ema Hotu, tem que obedece a fatim para a regra de cerca sanitária que aplica a esse país. Também, hoje, não tem uma surpresa de mim, e os patrolios sempre informam sobre o Ema Cira, depois, o restaurante 9, Katak, o restaurante Bela Loke, mas Bela fornece a Ema, Bela fornece a Ema, para a Ema Han e a Laran. Sao Turija, Bela, Louriba e a Lior. E nós temos que fazer isso, que é a parte da União Western, hoje, a comunidade Cira e a Loura, que é o município de Loura, que é o município de Loura, que é a fatimidade, regras e distanciamento social.